Diversas autoridades públicas estiveram presentes na assinatura do convênio. O repasse autorizado pelo governador Beto Richa é de 4.860.000 reais. A verba vai ser aplicada no largamento da pista. Hoje a pista conta com 29,70 metros. Temos que exigir uma obrigatoriedade do ANAC. Então ela vai passar a ter a 32 metros. Ela vai receber 11 centímetros de reforço para que melhore o coeficiente de atrito das aeronaves. A readequação da pista é uma exigência dos órgãos ligados à aviação civil no país. Até agora já foram investidos 10 milhões de reais no aeroporto Santana. Recentemente, a prefeitura comprou uma EPTA, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo. Em breve, o equipamento deve ser homologado junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o que vai permitir que decolagens e aterrissagens possam ser controladas por instrumentos. Mas a nova pista era essencial nos planos de expansão do número de voos entre Ponta Grossa e o Estado de São Paulo. A obra deve ficar pronta em breve. A gente vai abrir licitação em meados de janeiro. Existe um prazo de início. Acreditamos que em março seja executada essa obra. O prefeito Marcelo Rangel falou sobre a importância destes investimentos na infraestrutura aeroportuária. Nós precisávamos desse investimento porque com o alargamento e com a sustentação maior da pista, nós poderemos receber ainda aeronaves maiores, poderemos ter mais voos diários. Com isso, ganha toda a região dos Campos Gerais, não somente Ponta Grossa.